Voltamos com SBT e você e como todas as terças-feiras, tá chegando Seven Cultural 3. E é com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, Seven Cultural 3 está no ar mais uma semana. E hoje eu recebo aqui no estúdio a Alexia Costa, que é professora de dança, e a Thais Benites, professora de teatro. Tudo bem, meninas? Bem-vindas. Tudo bem, muito obrigada. Muito gostoso conversar com vocês, porque o Instituto Renascer é muito conhecido aqui na nossa região. E elas vieram para falar a respeito do projeto Associação Renascer Múltiplos Talentos 3, que atende a muitas pessoas. Eu queria saber quantas pessoas em torno são atendidas e qual é o principal objetivo desse projeto. Nosso projeto hoje atende a 50 pessoas com deficiência intelectual. E esses alunos, eles vão para aprender sobre arte, né? A gente fala muito que eles aprendem muito da dança, da música e do teatro e esse conjunto todo se resume muito na arte. Então eles conhecem um pouco disso. Colocam eles com essa vivência, né? Isso. Muito bom. E ao final, gente, da realização dessas oficinas que ela falou, é montado um espetáculo. Como é que funciona a construção desse espetáculo? A participação de todos os alunos? Roteiro, cena, música? Como é que é isso? Durante as oficinas, né? Que nem eu, que sou professora de teatro, já fui sentindo como eu poderia elaborar esse texto para desenvolver o espetáculo em si. Conversando sempre com a Alexia, que é da dança, o Leandro, que é o professor de música. E eu costumo dizer que eu desenvolvo no meio das oficinas mesmo, assim. Eu até penso antes, nós vamos fazer assim, 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 mas muita coisa eles que trazem para a gente. Então, a gente desenvolve a partir do que eles estão propondo nas aulas. Você consegue ter essa visão ali, na hora que você está com eles, de quem vai melhor, em qual papel, se é na dança, se é na música, quem é mais extrovertido, quem não é? Dá para perceber ali durante as aulas? Sim, dá. Essa parte é incrível. Assim, foi muito emocionante durante as aulas, as atividades. E, às vezes, um dos alunos que nos outros anos não se destacou tanto, de repente, destaca muito e até eles que já estavam se surpreende, assim. Ah, que bacana, né? E quais são os outros resultados e benefícios de se ter um trabalho cultural junto ao deficiente intelectual? Hoje, um projeto desse, ele é muito da sociedade, né? Porque os alunos, eles viajam, eles têm acesso à sociedade que, às vezes, antes eles não viam tanto. A gente estava conversando sobre isso também. Porque a gente leva eles até um local, a gente posiciona eles para conhecerem o público que eles estão apresentando, né? Então, é muito um trabalho social, além de artístico, porque esses alunos, eles, às vezes, não têm tanto acesso. Certo. Então, algumas famílias, né, não vão ter essa disponibilidade, às vezes, nem condições, né? É, e esse projeto, ele é muito social porque eles mesmos se descobrem, né? Com as experiências que eles estão tendo. Eles sentem e a gente observa isso com eles, sabe? O quão importante é para eles estarem ali e isso que vale toda a pena, assim. Dá para enxergar ali, ó, como a gente vê nessas fotos, o progresso e o orgulho? Sim, muito. É emocionante, assim. Não é, gente? Com certeza. É muito emocionante. Nós estamos indo para algumas cidades, né? Nós já fomos para duas, Badibacite, aqui pertinho, e Catanduva. Nós vamos para Birigui e Olímpia, ainda. E quais são os maiores desafios, né, de se trabalhar com esses alunos que têm essas deficiências intelectuais? Desafios no dia a dia que vocês têm? Olha, assim, no meu particular, eu sinto que eu vou transferindo para eles o que eu gostaria que acontecesse e, assim, eles, como eu disse, eles surpreendem a gente mesmo. Tanto na fala, nós temos hoje sete atores falando, microfonados, decorar o texto. Olha! Nossa, é incrível, é incrível. Então, e depois fora a dança, eles desenvolveram, a Alexa desenvolveu a dança e eles decoraram muito bem. Então, assim, eu não consigo falar que é uma dificuldade. Eu acho que cada um vai na sua limitação e é incrível da mesma forma. Eu imagino quanto vocês aprendem, né? Com certeza, porque realmente é um processo. Eu estou no PROAC, no Múltiplos Talentos, fazem três anos, né, esse é o meu terceiro ano e todos os anos é uma experiência diferente. O ano passado a gente trabalhou com a dança em um formato mais estruturado, tipo, movimentos mais marcadinhos pra eles memorizarem. Mais ensaiadinho. É, e esse ano eu quis trazer mais desenhos pra eles memorizarem desenhos, uma coisa sempre diferente e, assim, é sempre surpreendente porque eles não deixam a desejar. Tá vendo, gente? Esse desenvolvimento é muito importante. E o projeto tem o incentivo, né, do governo do estado, correto? Isso, correto. Isso. Isso é muito bom também, né? Ajuda bastante. Nossa, com certeza. Muito. Não tenha dúvida. E olha, eu vou deixar aqui embaixo, gente, as redes sociais, site, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais o Instituto e também os projetos, gostaria que entrasse aqui, tá? Porque ele é feito pra todos, correto? Isso. É um projeto social que abrange e abraça todas as pessoas, certo? Sim. E todo mundo tem a possibilidade. Meninas, desde já, meus parabéns que vocês se desenvolvam cada vez mais e tenho certeza que servem de exemplo, né, pra muita gente, viu? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. E você aí de casa, não esquece não, tá? Vai lá no site do Seven Cultural. Dá só uma olhada. Vai lá, digita bonitinho que você vai conseguir rever todos os episódios, tá? Você vai ver tudo de novo, todos os vídeos que nós gravamos, inclusive esse daqui. Você pode encaminhar pra algum amigo e muito mais. Tá todo reestruturado e muito bacana. Até o próximo. Até o próximo.